Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um pudim de doce de leite no potinho. Maravilhosa essa receita e vocês me pediram demais. Estou vendo que vocês estão gostando de muitas ideias de pudim aqui no canal. Então isso me deixa muito feliz. Então eu vou trazer a versão que vocês me pediram aí, que é de doce de leite. E pensa num pudim que fica cremoso, pessoal. Não vai ovo, não vai no fogo. Super fácil de ser feito. Só você mexer ali, fazer a caldinha, bater tudo e levar para gelar e tá pronto. Então eu sei que vocês dão receitas práticas e fáceis. Já gostei de receitas assim, já deixe sua curtida, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar uma pessoa que pode estar precisando tirar uma renda aí no conforto de casa. E vem comigo. Bom pessoal, aqui na minha panela eu coloquei 150 gramas de açúcar cristal. Com o fogo baixo a gente vai deixar esse açúcar aqui derretendo. E assim que ele derreter e virar um caramelo, que ele diluir todo o açúcar ali, a gente vai juntar aqui 100 ml de água. Eu uso a água em temperatura ambiente, mas se você quiser você pode utilizar para fazer sua calda e seu pudimzinho. Você pode utilizar aí a água fervendo, que muita gente utiliza também. Eu gosto de utilizar a água em temperatura ambiente, tá? E dá certo para mim, mas você que vê aí qual a temperatura da água que você adicione na sua calda. Então a gente vai derreter o caramelo e assim que derreter a gente junta aqui a nossa água. Eu decidi investir nesse tubinho aqui, pessoal, olha, que é para colocar molhos, né? Tipo, pimentos, essas coisas. Eu decidi investir num desse, só que para mim colocar calda. Quando sobrar calda de pudim, eu fecho, olha, ele vem com uma tampinha aqui, olha. Aí eu fecho ele e armazeno na geladeira a minha calda ali. Para sempre que surgir uma sobremesa, para mim estar colocando a calda, eu só coloco no fundo dos potes. Então uma diquinha ótima para você colocar calda nos copinhos, sem lambuzar todo o copinho, é você investir nessas garrafinhas aqui. Aqui na minha cidade, pessoal, foi um real, tá bom? E tem bem baratinho mesmo. Uma garrafinha dessa daqui para você estar colocando calda aí. Então agora vamos esperar nossa calda ficar pronta, para a gente estar enchendo os nossos copinhos. Eu tenho aqui, olha, dois tipos de potinhos que eu quero indicar para você trabalhar com essa sobremesa. Os dois que eu mais gosto de usar. O primeiro, pessoal, é desse daqui, olha, da marca Sampak. O tamanho dele é o S640. Ele vem com tampinha, caso você queira aí fazer para vender o pudimzinho e a pessoa desenforma. O legal de usar esse potinho é que ele tem a tampa alta. E se a pessoa quiser desenformar o pudim dentro da tampa, isso que é o mais maravilhoso. Então, olha, se a pessoa desenformar, a tampa já vira um pratinho. Então isso que é incrível. E tenho esse outro aqui que eu sempre estou fazendo sobremesas. E estou mostrando para vocês que ele é esse potinho aqui, olha, pequenininho. O tamanho dele é o S642C. Ele é ótimo também para você estar fazendo doces aí. Então esses dois potes. Mas para essa sobremesa que eu vou ensinar para vocês hoje, eu vou utilizar esse potinho que a tampa dele dá para desenformar, tá bom? Então vai ser esse pote que a gente vai utilizar. Só quero indicar aqui para vocês o aplicativo Popsy, que é um aplicativo de compra e venda para você aí anunciar as coisas que você não usa mais. O que você quiser, pessoal, a categoria que você quiser, você pode estar anunciando aí sem sair do seu sofá. Então vamos criar um anúncio aqui juntinho. Esse aplicativo é super seguro. A gente clica em vender, escolhe o produto que você quer anunciar. Eu vou divulgar aqui no aplicativo as minhas trufas. Escolhi uma foto aqui, estava no meu celular das minhas trufas. E clico aqui no joinha. Coloco o valor, 2 reais cada uma e clico em próxima etapa. Coloco aqui agora a categoria do meu produto. Eu vou colocar serviços, mas você coloca a categoria de sua preferência. E dou um nome para o meu produto. Eu vou colocar trufas. Coloquei trufas diversos sabores. E agora clico em vender e está pronto. Prontinho, anúncio pronto. E agora é só você anunciar aí que você não usa mais ou até alguma coisa que você quer vender sem sair de casa. O aplicativo é super seguro, download e é gratuito. Eu deixo o link dele aqui na descrição para vocês baixarem. Olha pessoal, nossa calda já derreteu. Ficou bem coradinha, a mesma cor que a gente quer, bem coradinha. A gente junta aqui agora 100 ml de água com bastante cuidado. Agora a gente vai deixar aqui no fogo. Vai mexendo a panela assim de vez em quando, olha. Para o açúcar derreter totalmente e formar uma caldinha bem fininha. E assim que a calda derreter tudo, esse açúcar que está no fundo da panela, desliga o fogo e reserva até a calda ficar fria para a gente começar ali a estar fazendo o nosso pudim. Enquanto isso pessoal, a gente vai partir para a nossa massa. Ah, e lembrando que esse pudim não vai ovos, não vai no forno, não vai aqui na boca do fogão, não é cozido. Ele é um pudim batido direto para a geladeira e fica parecendo um pudim cozido por horas. Então fica maravilhoso. Vamos utilizar aqui 500 ml de leite, meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado. Já vamos misturando aqui, olha, com bastante cuidado para ir dissolvendo tudo e ficar mais fácil para a gente. Pessoal, eu quero dar uma dica para você aqui também. Que se você falar para mim, ah, eu tenho liquidificador na minha casa, eu posso bater no liquidificador? Pode sim. Por que que eu bato aqui na mão? Eu tenho sim liquidificador aqui em casa, mas eu recebo comentários diariamente de pessoas falando que não tem, né, liquidificador ou batedeira em casa. E às vezes deixa de fazer uma receita para ganhar dinheiro em casa, porque não tem isso. E eu quero mostrar para você que mesmo você não tendo, você consegue, tá bom? Então por isso que eu prefiro fazer na mão, para mostrar para essas pessoas que dá para fazer isso em liquidificador ou batedeira. Só você bater com uma colher ou um garfo ou um foezinho desse e misturar bem todos os ingredientes, que dá certo também. Fica da mesma forma, a mesma coisa. Outro ingrediente que a gente vai colocar é o doce de leite, pudim de doce de leite. Então a gente vai colocar aqui 3 colheres de sopa de doce de leite. É por isso que a gente não coloca muito leite condensado, tá, pessoal? Porque o doce de leite já vai deixar o nosso pudim aqui bem doce, tá? Então a gente coloca 3 colheres de sopa de doce de leite aqui. E agora bate bem. Precisa dissolver esse doce de leite todo aqui nesse leite. Então eu vou misturar aqui e já volto. E olha, pessoal, como que fica. Bate bem. Mistura bem que vai dissolver tudo. E olha, ele fica com uma corzinha bem clarinha de doce de leite. Agora a gente vai dissolver aqui uma gelatina em color sem sabor e vai juntar aqui. Aqui eu tenho uma gelatina em color sem sabor. E eu vou pegar, pessoal, e levar para esquentar essa gelatina no micro-ondas. Eu coloquei o pozinho da gelatina aqui dentro desse copinho. E coloquei 10 colheres de sopa de água, tá bom? Para essa medida aqui. Então agora eu vou levar para o micro-ondas por mais ou menos ali 10 segundos até ficar líquido. E vou juntar aqui na minha mistura e vou encher os meus potes. Aqui, pessoal, olha, está todos os meus potinhos. Agora eu vou pegar aqui a caldinha que eu coloquei dentro daquela garrafinha. E vou encher com calda o meu potinho. Coloca uma quantidade legal, porque eu gosto que quando desenforma o pudim, a calda escorre. Então se você gosta de menos calda, coloca menos calda. Então eu vou encher todos aqui. Olha, pessoal, agora eu vou juntar a gelatina derretida aqui dentro. E já vou misturar bem rapidinho mesmo. Quando a gente junta, a gente já mistura de uma vez. Está pronto, pessoal, olha. Só a gente encheu os potinhos agora. E agora, com o auxílio de uma concha ou de uma colher, a gente passa para o potinho toda a massa do nosso pudim. Bem devagar. A calda só, pessoal, nesse momento. Mas depois ela desce de volta, tá bom? Então não precisa se preocupar, porque ela desce para o fundo do pote novamente. Eu gosto de encher até em cima, para o pudim ficar bem altinho. Então agora eu vou encher todos os meus potinhos aqui e já volto. Pessoal, eu enchi todos os potinhos e me sobrou um pouquinho da massa ainda do meu pudim. Então eu enchi um copinho de 80ml, pequenininho também. Então ficou seis potes grandes. Esse pote aqui, pessoal, ele tem 250ml, tá bom? Eu medi aqui, ele tem 250ml. Então olha, a receita rende legal. Se for para você fazer tudo de 80ml, vai render aí mais de dez potinhos tranquilo. Então olha, a calda fica toda no fundo do pote. Vou levar para gelar por mais ou menos duas horas na geladeira. E já venho aqui desinformar essa sobremesa maravilhosa com vocês. Bom, pessoal, aqui estão os pudins já prontos. Agora eu vou desinformar um aqui com vocês, para vocês verem qual é o resultado. E olha isso. Agora é só você virar num pratinho, pessoal. E erguer o pote, ele solta facinho, olha, na lateral. Ele fica bem fácil, ele fica balançando dentro da bandejinha. Só você virar num prato ou na própria tampa do pote. E aí se deliciar. Se for para vender, a pessoa pode comer dentro do pote também. E aí 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 Então, pessoal, olha a textura desse pudim. Então, pessoal, olha a textura desse pudim. Que textura mais cremosa. Olha isso. E não foi no fogo, né? Então, isso que é maravilhoso. Façam aí, compartilhem para uma pessoa que ama pudim. Esse de doce de leite é incrível, uma opção de vendas maravilhosa para vocês. Já compartilhem nas suas redes sociais, já compartilhem nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.